Música Nós conversamos aqui com Paulo Marcum, presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo. Marcum, o colunista Nelson Mota, na Folha de São Paulo, tem batido permanentemente em questão de que para que TV pública se não tem público, não tem audiência, audiência zero. A audiência é uma questão importante para as emissoras públicas, por exemplo, para a TV Cultura? Bom, veja, com certeza é. O Vladimir Herzog, com quem eu trabalhei lá nos anos 70 e 75, ele deixou um texto em que ele dizia o seguinte, não faz sentido a gente fazer televisão para ninguém. Acho que essa é uma premissa. Você tem que estar preocupado, sim, que a sua mensagem, que o seu esforço seja acompanhado pelo público. Agora, isso não quer dizer que você vá subordinar a programação, o projeto, os temas discutidos, até mesmo o formato, à busca pela audiência em si. Quer dizer, é um equilíbrio difícil de obter, mas evidentemente que você investe tantos recursos, que são recursos do contribuinte, e você não vai ter nenhuma audiência, aí é melhor fazer vídeo caseiro. É, tem uma responsabilidade com aquele dinheiro que está colocado ali, com aquele recurso que está investido. De outro lado, o que a TV comercial exibe a cada dia é de pior qualidade, porque justamente a programação dita de qualidade migrou para a TV a cabo. Hoje nós temos quase 6 milhões de brasileiros que têm televisão a cabo. E aí você tem uma multiplicidade de programas, de canais, que abordam tudo, desde campeonato de golfe até luta livre, passando por culinária, programas das mais variadas emissoras internacionais. É bem verdade que a programação nacional é meio reduzida nos lineups, no dial dos cabos, está certo? Quer dizer, você tem algumas emissoras especificamente, boa parte delas vinculadas ao grupo GNT, Globosat, e o restante você tem pouca coisa alternativa. Nós mesmos temos uma ótima que é o canal Rá-Tim-Bum, tem um milhão e meio de assinantes, que é um canal de desenho animado, só de produção nacional. A programação infantil é o foco da TV Cultura? Com certeza. Eu costumo dizer lá, um pouco para a irritação dos meus colegas jornalistas, que nós somos uma TV infantil. Eu acho que a gente se definir como tal... Não infantilizada, né? Não infantilizada. Mas, assim, mais de 40% da programação é infantil. Hoje eu ampliei, nós ampliamos lá nessa gestão o espaço da programação infantil, porque isso cumpre um papel importante de formação dos novos cidadãos, de fornecimento de conteúdo de qualidade, diferenciado, e nos coloca em vários horários em terceiro lugar. Em vários horários, ao longo da tarde. Então, isso é importante fortalecer. Isso quer dizer que a gente vai abandonar a programação noturna, que vai abandonar o jornalismo, a música, os documentários, os programas de entrevista. Não, evidentemente que não. Mas, eu diria o seguinte, se você tem mais de 40% do teu espaço dedicado a um público, você tem que tratar esse público muito bem. Isso significa aumentar a produção, renovar, selecionar melhor o que vem do exterior, que o nosso trabalho já é muito bom, muito bom. E até mesmo fazer uma linha, como a gente tem hoje, de licenciamento de produtos, baseados em personagens da programação infantil, para que você aproveite ao máximo e divulgue a tua programação, obtenha recursos para reinvestir, porque a Fundação Padre Anchieta é uma instituição sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que você arrecada, você reinveste no projeto. Então, para terminar nossa conversa aqui, já que estamos na internet, vocês estão estudando seriamente a questão de convergência de mídias? Sim, esse é o futuro. E tem que começar já. Nós já estamos com um projeto que chama-se Radar Cultura, radarcultura.com.br, que é uma plataforma de relacionamento do público para com a Fundação. Isso começou nas rádios, mais especificamente na Rádio AM. Parte da programação da rádio já é feita colaborativamente pelos usuários desse site. A gente está ampliando isso para um patamar adicional. E estamos estudando em vários programas a presença e a participação dos programas na internet. A grande dificuldade é que internet na televisão não é televisão, e televisão na internet não é internet. Então, quer dizer, você tem que descobrir novas maneiras de fazer isso. Não é fácil. grandes empresas no mundo inteiro estão tentando. Quando a gente examina os YouTube da vida, os MySpaces, esse tipo de site, ele não é televisão e nem é transferível para a televisão, porque é diferente. O relacionamento que as pessoas têm com aquele veículo é ainda diferenciado. E, finalmente, tem aí a avenida da TV digital. Não está aberta, não existe, na verdade, o governo criou. Porém, como a gente não tem os conversores... Mas é inevitável. Inevitável. E abre uma perspectiva imensa, no caso das TVs públicas, pela multiprogramação. Nós vamos poder ter quatro canais em vez de um. Então, é possível você criar canais diferenciados para atender determinados públicos e criar mecanismos de interatividade que vão fazer diminuir muito a distância que separa o computador da telinha da televisão. Então, esse futuro está aí, na esquina. Ou a gente cuida disso e a preocupação lá na fundação é o seguinte. Nós nos colocamos como fornecedores e produtores de conteúdo. Não importa se é na rádio, na TV a cabo, na televisão, na internet, no celular e assim por diante. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar com o mico na mão. Bom, muito obrigado pela sua participação no Rede Mídia. Boa noite, Paulo Marcos. Obrigado.